Vou mostrar pra vocês mais um trabalho aqui, realizado na Espanha, tá vendo? Já maciei aí, coloquei macia um pouco no teto. Tá cheio de buraco, galera. Olha que sujeiro, tá vendo? Essas macinhas amarelas. É que eu tampei os buracos, tá vendo? Trabalho aqui na Espanha tem, e eu sempre digo. Esse aqui eu vou dar de branco, tá? Pintar de branco. Aqui tem outro quarto, olha lá. O teto tá rachado. Eu tenho que arrumar. Tá vendo? Tudo sujo. Aí, ó. Agora vamos aqui pra cozinha. Tá vendo? Essa cozinha aqui, os azulejos, vai pintar de cinza. Aí tá minha roupa, bagunça, tá vendo? Comecei hoje essa obra, galerinha. Olha o teto, como é que tá feito, tá vendo? Aqui também o banheiro. Eu vou tirar... Vou tirar essa banheira, essa pia, esse espelho e pintar tudo de gris. Tá vendo? Aqui do anjeiro que tá? Pintar de cinza. E sempre aí obra, galera. Fala que não tem obra, não tem trabalho aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Tudo arregaçado. Aí, ó. Vou ter que ajeitar tudo, ó. E esse piso aqui vai ser pra alugar, tá? Vamos dar uma ajeitada mais ou menos pra poder alugar. Aí, os calos tudo... Eu piquei isso ali, tá? Descasquei tudo aí. Piquei as portas. Vou pintar tudo de branco aí, ó. Ó. Tá vendo? Com as paredes. Um apartamento até bonito, galerinha. Aqui também já coloquei macia. Tava cheio de buraco. Essa janela eu vou pintar também. E tá chovendo. E aí também eu vou pintar o chão, a terraça. Tá vendo? Tudo de branco. Os muros. Aí, ó. Tá vendo, galerinha? Pintar de branco as portas. Tem outro quarto aqui gigante. Essa porta também eu vou pintar de branco. Tem aqui. Tá vendo, galera? Então eu vou mostrar pra vocês o que tá terminado aí, ó. As paredes como que tá, tá vendo? Você vai ter que arrumar. E aqui também essa janela. Pintar de branco. Tá? Aí, ó. Pra vocês verem. Essa porta eu vou pintar de branco. Beleza? Essa aqui é a hora 81 do dia, galera. Muito alívio que tá trabalhando, tá? Então, cura esse vídeo aí. Dá like. E fica até no final do vídeo, galera. Sobre trabalho. E aí, galera. Tudo bem? Bem-vindo mais no vídeo aqui no canal. DJ Pola. Galerinha. O DJ tá respondendo vocês. Vocês querem vídeos sobre trabalho, ó. É difícil que o DJ vai trabalhar. Então o DJ pegou mais uma reforminha aqui. Mais por dia, tá? Cada tipo de trabalho é por dia ou por hora. Depende aqui o chefe ou o tipo de trabalho que você pega aqui, beleza? Então assista esse vídeo que vai tá super legal. Vai tá mostrando pra vocês tudo sobre trabalho. Sem documento, com documento. Então, recém-chegada que tá chegando no Brasil. Esse vídeo é pra você que quer trabalhar na Espanha e ganhar em euro. Então assista esse vídeo que é pra você que tá pedindo. Beleza? Com o canal. DJ Pola. Dá aquela moralzinha que é grátis, né, galera? Então é, galera. Trabalho aqui tem, mas tem que trabalhar, hein? Já falei muitas vezes no vídeo aí de trabalho. Depende do padrão que você pega, você compra de um jeito. Em outros vídeos eu cobrei 60 dias, trabalhando assim igual. Depois fui pintar uma farmácia, 15 euros a hora. E a hora aqui tô cobrando 80 euros a hora, né, minha? Então depende do trabalho. Esse aqui já é outro chefe. O cara trabalha é um chefe diferente, tá? Por isso que na hora de... Se vocês for trabalhar, tem que saber porque trabalha. Porque eu ganho duas vezes aqui, ó. Fiquei sem receber. Muito custo trabalhei. Recebi duas vezes, graças a Deus. Mas uma obra que eu peguei pintando, levei ajudante. O apartamento inteiro não recebi, né? Tive que pagar depois o... O ajudante. Não tem culpa. Eu tive que pagar o cara ainda. Em cima, longe. Fora de Barcelona. Transporte, comida. E é um catarando aqui, hein? Eu tinha uma loja. Ele ia dando um bobo nas pessoas. Pegou e... Fechou a loja e foi pra outro lado. Só pra não pagar o... O funcionário era eu. Outro cara também. Outro pedreiro. Exista, parece. A gente conseguiu receber. Por isso tem que tomar muito cuidado. Não sei se estão chegando agora. Saber pra quem trabalha. Então, aí você vê a pessoa assim, gente boa, mas na hora de pagar, desaparece. Depois você não pode fazer nada, né? E pra quem tá chegando, pra quem tá aqui no BCB, é complicado. Porque você trabalha, você cumpre. E olha que é um vagabundo desse mundo, eu te pago. Galerinha, ó, pra vocês verem, ó. Olha o lixo, tá vendo? Já dei... Já dei uma mão, já deixei pronto, preparado, ó. Tá vendo? Pra amanhã, né? Poder dar outra mão de pintura. E pintar, lembra? Tá branquinho. Tá pintando os buracos. Olha, ó. Aqui também, ó. Olha o teto. Tudo maciado, tudo branquinho. Essa corda, no lugar de bravo, ó. Antes de correr assim, tem um buraco aqui, tem que arrumar. Tá vendo? Já tá parecendo a casa de gente, né? Aqui pra vocês verem, ó. Aqui pra vocês verem, ó. Onde tava essa buraco aqui, já dei uma mão aqui de gesso também, aqui, ó. Arregado que tava aqui, já tô tampando. Beleza? Já aqui tô guardando o material no ti. Lá, tô limpando. Deixar limpinho, pronto pra amanhã. Pra fazer... E pintando, né? Nossa, tem que limpar, porque vem a dona. Tem que ser pintor bem limpo aqui. Deixar tudo recorrido de tarde, quando você vai. Pra não ter problema. Porque o dono do piso vem aqui ver. E já vê que você é... Vamos falar pouco. Já perde já a moral, tá vendo? Aqui tá ruim de dia, tudo balançado, ó. Vem pra obra! Trabalho tem! Então é isso aí, garoto. 81. 5 e meia, mais ou menos, quando você para de trabalhar. Qualquer hora que você vai, você tem que deixar livre para o outro dia. Tem que correr tudo. Nem se não mora... Nem se não mora a gente, beleza? Tem que deixar tudo limpo. Aqui mesmo tinha um cara trabalhando. Nessa empresa, pintava e deixava tudo sujo. Mandou embora. O que eu fiz, o que eu trabalhei hoje, não faz trabalho por dia, né? Não foi pra você, não. Se você estivesse ozinho de apartamento, toma essa dica, tá? Bando fora do que eu fiz, tudo recorrendo, ele vinha. Beleza? E esse aqui é o famoso pano de chão. Você precisa colocar a mão, você precisa colocar a mão no braço e o dedo que também. Você frega o chão. Tirar as pinturas que iam. Sempre fica uma boa pintura. essa água tá suja. E aí a água tá suja. E aí a água tá suja. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou com o pincelzinho, tô passando isso aqui pra morrer o cor, sabe? É um azul difícil de tirar, um azul forte, choque! Tchau, tchau, tchau!